Oi, gente! Tudo bom? Ah, nem tão bem assim, gente. Por quê? Eu sabia que não seria uma boa gravar esse vídeo no horário do almoço. Ah, mas faz todo sentido. Mas eu tô faminta. Eu estou morrendo de fome. Que bom, né? Eu quero logo que essa receita esteja... Eu queria estar no final desse vídeo. Ou não, porque de repente pode dar uma merda e ficar tudo uma merda. Não, essa receita a gente já fez antes. Tinha dado certo, que você tava lendo o título. É macarrão carbonara, né? A gente já fez essa mesma antes? Não, essa mesma não, mas a gente tentou fazer e deu certo. Não ficou... Que parece que dá muito errado, que ficou ovo cozido, ficou melete no meio, ovo cozinha... Um ovo mexido, né? É, mas não ficou ruim aquela vez. Mas vamos tentar fazer isso logo, que eu estou com fome. Aquela senhora ali, veja ela como está curiosa, e vê se você vai se dar mal ou não. Tô sem maquiagem, é. Eu também, acordo assim sempre. Enfim, a gente pegou um videozinho do Leo Yang no canal do Masterchef. É padrão Masterchef. Porque ele diz que é macarrão carbonara fácil e sem erro com Leo Yang. Notem. Fácil e sem erro. Fácil e sem erro, senhora. Vamos então, já temos todos os ingredientes aqui. Mas antes, eu quero saber qual é a sua expectativa para esse prato de hoje. Será que vai dar certo? É, é isso que eu quero saber. Eu? A minha expectativa deles? A sua. Ah, tá. Ah, eu não sei. Que eles já torcem para dar tudo errado. Uma pessoa me mandou um direct no Instagram. O Brownie deu certo e não teve graça. Foi o vídeo que mais falou que pode ser aceita. Uma pessoa me mandou um textão no Instagram, falando que é para a gente pegar a receita muito difícil para não dar certo. Porque não dar certo é que é o legal, é o diferencial. Olha, eu acho que certo talvez pode dar, mas eu acho que gostoso fica. Certo, então talvez possa não dar, mas gostoso. É gente, porque tem macarrão é bom. Queijo é bom. Tem ovo. Ovo é bom. Agora tem bacon. Bacon, acho que se colocar um bacon num cocôzinho já fica mais restível, hein? Mas vamos então. Atenção. Atenção. Ele tá fritando o bacon. Uhum. Temperou. Tá pegando. Tá, estamos vendo. Estamos vendo, né senhora? Ele cozinhou o macarrão e jogou na frigideira do bacon. Isso eu não sabia. Olha. Importante não parar de mexer assim. Tá tão bom, Juléo. Cozinha a gema do ovo. A gema do ovo. A gema. E a gema é de quem? É do ovo. Ele pôs no pouquinho da água. Tô me adorando nessa luz. E é isso só. Eu devia estar fazendo fotos. Então vamo. Bora! Quais são os ingredientes, Ire? Então, temos espaguete. Espaguete. Bacon. Bacon. Tudo que eu mostro na marca. Queijo. Queijo. E os ovos que estão na geladeira. E os ovos que estão na geladeira. E essa é a maior prova de todos os tempos que eu tô com muita fome. Vamo logo. Então, ó. Tem as recomendações aqui. Aham. Também conhecido como ingredientes. Olha, uma receita. Que incrível. É que não dá pra confiar muito nas receitas dos Masterchef. Porque a Ketlin errou tudo, né? Nossa, tem uns que são muito falsos. Ó, aqui tem meio quilo, mas daí ele falou 150 gramas. Então, a gente vai fazer duas receitas, né? É. Ah, é, né? Porque eu acho que... Gente, eu acho que 150 gramas de macarrão é um prato. Somos dois. Aliás, duas senhoras que comem muito bem, descendentes... É, tem um animal ali também, né? Ah, mas o animal come... Come comitinha de animal. Ela já tá almoçando, é esperta. Então, eu vou fazer assim. Eu vou medir na panela. Tá, mede na panela. Depois eu tiro. Aquela banana passou, Ire, tem que trocar. Nossa, que felinho, ó. Olha, olha. Parece um empilho de ouro. Não, tem que ter 300. São duas porções. É. Nossa, acho que 300 gramas de macarrão é macarrão pra caramba. É, mais que meio pacote. A gente geralmente come meio pacote. Ah, né? Meu Deus. Vou até me afastar. Acende essa luz, tá escuro. Nossa, é mesmo, esqueci isso. Desculpa. Agora sim. Agora a gente tá dourada, olha. Aham, igual o macarrão. Por que que eu fiz isso? Gente... Por que que é tão difícil pra ela, né? Ai, que embalagem difícil, sabe? Ó, tem 80 gramas. Nossa! Eu vou fazer como eu sempre fiz, então. Fazer assim. A gente tira um pouquinho, assim. Ó. Quanto deu? 247. O que que eu falo? É 53. Olha aí o local. Nossa! 66. É. E agora, quanto é? Não sei. 301. Acabou. 300. 100. Ah, olha que exatidão. Agora falta tudo, sobra tudo dos outros. Aí guarda nas guardas. Agora a gente cozinha isso aqui. Tá. Onde eu deixo nesse meio tempo? Coloca no... Põe na outra panela. Agora a gente ferve a água pra cozinhar. Ah, essa panela era tão boa quando adquirimos. Veja o que ele fez, raspou todo fundo. Pior essa era que nós comemos. É você, você que cozinhava raspando. Eu nem cozinho. Inclusive teve pessoal protestando nas redes sociais que eu não cozinho, que você não me deixa cozinhar. Então, você quer fazer alguma coisa? Hoje? Tô de boa. Olha lá. É que eu quero comer bem. Se eu cozinho, a gente nunca come bem. Então, hoje, porque eu tô com fome, não vai dar pra fazer, porque eu quero comer bem. Ó. Oi. Eu vou fritar o bacon aqui, então, onde eu ponho isso. O bacon? Esse é um embuste, não tem onde pôr. É um encosto. É um encosto. Eu acho que você pode... Cara, pega um potinho, pega qualquer coisa, pega um prato, qualquer coisa. Como reclama, nunca vi. Ah, é! Claro! Gente, vai cair isso! Olha que bonito! É, bonito até que caia. E a gente perca um copo e um macarrão. Ó, um enfeite. Vamos fritar. Vamos! Geralmente, a gente frita bacon no micro-ondas, né? É, porque a gente não gosta de sujar o apartamento nem as panelas. Que daí você põe no papel toalha, põe o bacon e deixa a cada 30 segundos. Daí você vai vendo se tá bom ou não. É tão bonitinho, não é? Todo barbudo que o cabelo tem. Mas eu gosto assim, eu gosto de arrumar. Aí... Só que a gente vai fazer na panela porque o Léo Yang mandou fazer na panela, né? E o Léo Yang manda e a gente faz, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele é hipnotizante, é uma beleza surreal. Que vem do Oriente pra encantar a gente. Irei rimou! Léo Yang vem do Oriente pra encantar a gente. Não tem o Oriente. Ai, deu uma brincadeirinha! Ah, quanto bacon é? São 150 de bacon. Aqui tem 140 cada, vai faltar um pouquinho de bacon. Vai faltar 20 gramas de bacon, o ingrediente principal da receita. Eu já não falo mais nada. Eu quero ver a parte de bacon em ovo extra. Não, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou separar as claras e gemas antes. Porque, ó, ele fala... E isso é possível? 4 gemas. Uhum. Então a gente vai ter que quebrar 8 ovos e 8 gemas. Sei. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas ela encanou que tem um bicho papão dentro dessa gaveta. E todo dia ela vem aqui super amedrontada com aquela gaveta. Então eu vou fazer isso. Eu vou separar os ovos da Clara, daí eu vou fazer isso. Eu queria mostrar que ela fica olhando pra ela. Ela fica bolada, pai, pode ir. E você parar, daí a gente cozinha a Clara depois na frigideira pra aproveitar, né? Fechou. Vamos lá, Iriê. Eu tô com muito medo da gaveta. Olha isso. É a Fifi? Será que é a Fijina que é dentro da gaveta? Ai meu Deus, eu falei o nome daquela que não pode ser mencionada. Ah, você já tá falando à toa. Ai meu Deus, agora que eu não parei o tempo que tá acontecendo aqui embaixo. Gente, que lindinha. Eu não sei o que que é, ó. Um olho no ovo, outro no gato, ó. Preciso de um lugar que eu vou jogar nas cascas aqui. Isso. A luta tá cheia. É você que não tinha o lixo da Pia. Também ele coloca a embalagem, uma caixa de leite. Olha o tamanho do lixinho, gente. Aí ele coloca a caixa de leite, o pote frescal, ele coloca… É o mesmo tamanho do pote de lixo. Faz tempo que eu não faço isso. Faz, meia hora. Não, separar ovo da coisa. Ah tá, eu achei que era jogar a coisa grande no lixo. Ah, estourou. E agora? Agora a gente… A gente dá um jeito. Cada ovo estourado, você tem que tomar inteiro. Olha! Não tem problema se for um pouquinho de gema. O Léo me disse, não sabe? O Léo te disse? É. Certeza. Certeza. Mas por que você colocou ela no pote grande? Porque vai ter que bater com parmesão depois. Nossa, a gente tem mais gema do que qualquer coisa. Mas é pra ter gema. Mas é… não é pra usar claras? Não, é pra usar gema. Ah, clara não vai rolar. Não, daí a gente faz na frigideira com salzinho pimenta e depois… Agora entendi, então aquilo lá tá de sucesso. Ai, fazer isso com tanta facilidade que vocês estão olhando. Não, não é assim. Ai, o que você tá fazendo? Wolverine quebrando o ovo. Vejo umas garrinhas de Wolverine. Ai, meu Deus. Ai, tá… Ah! Ai, que medo! Ai, ela estourou. Cancela. Aqui. Ó! Eu tô vendo a hora que você vai colocar a gema na clara e a clara na pele. Isso pode acontecer? Talvez. Eu… Eu queria testar aquela técnica que fazem com garrafa de água, que hoje em dia tem um negócio próprio, sabe? Que você quebra o ovo, daí você chupa. A Nádia tá de ter um desse. A Nádia é… é fiche. É fiche. É fiche. É fiche. Nossa, é difícil. Você não ia conseguir nem quebrar o ovo que você tá falando. Ah, o que que é? Eu faço isso aí de olhos vendados. Faço mesmo. Pô, que tu… Igual os ovos da Becca. É, do vídeo passado, que ninguém assistiu. Não. Ficou de olhos juntos, ninguém quis ver. Não sabe nem do que a gente tá falando. Não, nem sabem do vídeo da receita do brownie da Becca que a gente fez e ninguém viu. Só que ninguém viu. É, a gente fez, mas ninguém viu. Vou colocar um card aqui então, pro pessoal ir ver. Isso, onde tá o card? Em cima de mim. Tá na peneira, tá na peneira! Veja o card na peneira! Opa! Ai, meu Deus! Começou, né, Irene? Quantas ovos você vai ter que fazer ainda? Oito! Meu Deus! Eu já vi seis! Sério? Uhum! Preciso limpar agora. Mas tá cheio de ovo, né? Mas… Bate ovo aqui, ó. Limpa depois que você terminar. Ah! Ah, que susto! Aí! Comemorem! Foram oito! Uh! Ah, bate ovo na torneira! Ai, que nome! Ai, já tá difícil. Não foi tão fácil. Agora, tá fervendo. Uh! Tem que ver o… Ah, não! Tem que tirar um pouquinho antes do cozimento, dizem, né? Dizem que sim, né? Ó! Aí não cabe, ó, na panela. Agora nós mexemos um pouquinho. Não coloquei nada, sal, nada. Acho que não precisa, né? Não sei. O que o Léo falou? Não falou nada. Uma receita bem completa dele, sabe? É, né? Incompetente esse Léo Young, né? Incompetente! Não mais que a Ketling, Ketling. Errou na medida. A Ketling colocou o estômago de um Brasil inteiro em risco, né? Com tanto óleo naquele pão de queijo. Tá funcionando muito isso aí. É aos poucos, velho. É que você não cozinha, né? Você não sabe. O macarrão eu sei fazer, tá? Mas miojo não é esse. Eu sei fazer esse também. Não sabe. Eu fiz macarrão pra gente no final de semana. Tava duro e mal cozinha. Mentira, não tava. Eu não quis falar pra não te deixar triste. Nossa! E aí você não fala pra mim quando a gente tá almoçando, aí você me expõe pro Brasil. Não vai sentir nenhum isso. Que mancada! Que mancada foi sua. Por quê? A gente tava duro. Pelo menos eu fiz almoço. Ou você descansou. Não deu pra matar fome? Deu. Então fica na sua. Vou fritar bacon. Fritar bacon. Nossa! Colete de gordura. Um tolete de gordura. Agora você dá uma mexida assim, ó. Ai, que gostoso! Que fome! Eu coloquei pouca água. Mas agora não tem mais que fazer. Já era, né? Olá! Eu sou o Micro Ondas dos Meninos. E olha só, me abandonaram hoje por causa desse negócio de Masterchef. Porque geralmente eles fazem o bacon aqui. Aqui dentro de mim. Mas hoje fizeram a frigideira, né? Tomara que fique uma bosta. Mas enfim. Eu queria pedir também que vocês seguissem eles lá no Instagram, no Twitter. Que às vezes apareço por lá. Eu vou por Bluetooth e posto umas coisas nada a ver. Aí vocês acreditam que são eles, né? Depois eles apagam. É rápido. Mas tem que seguir pra não perder. Tá bom? Segue lá então, pessoal. Até lá! Uma onda pra vocês, hein? Uma onda! Tchau, tchau! Será que ele explica como ele mistura o ovo com bacon com queijo? Não sei, Herê. Prepara o da mistura na descrição do vídeo. Então por que que tem vídeo, gente? Então... Se coloca tudo na descrição? Para mistura de queijo e ovo, bata as quatro gemas com o parmesão até obter emulsão. Emulsão? Descobrindo palavras novas. Ah, acho que é só bater. Tá. Então são 150 gramas de queijo ralado. Então 300. 300. Uhul! Não, tem mais aí, ó. Não. 138 com 168. Façam as contas. 138? Eu quero saber o total da conta, gente. A gente pode comentar que eu não tô conseguindo fazer essa conta e gravar ao longo do tempo. 168, eu vou bater com esse garfo que a gente não pagou por ele. Olha, a segunda coisa que a gente curtou que aparece... Ninguém nunca mais vai convidar. A gente vai em restaurante, hotel. A gente vai dar umas coisas embora. É... É que a gente achou esse garfo tão bonito. Ó, 160 mais 130 dá 290. Mais 16, 306. Ah, não é nada. Um trisquinho de queijo. Não. É o que vai ficar grudado. Nossa, eu acho que ele já coziu. Ai, essa palavra é tão estranha pra mim. Coziu? Coziu. Deixa eu bater isso aqui rápido então, vem cá. Meu Deus do céu, meu Deus. Começou o desespero e a adrenalina. Ó, a gente dá uma misturadela. Aham. Taca o queijo. Ok. Ah, perdeu uma grama já. Não. Mas antes a gente vê se tá bom. Ah, agora você perdeu 30 gramas. Meu Deus. Não tinha que fatiar antes? Mistura. Tô misturando. Corre. Pra onde? Pra onde que eu corro? Nossa, que queijo gostoso. Para de comer. Ai, meu Deus. Meu Deus, que desespero. O que tá acontecendo? Eu tô em pânico. Eu tô com palpitação. Ai, tem mais queijo, será? Não, queijo nunca é demais. Aprenda isso. Leva pra vida. Anota. Anota aí, senhora, na sua casa. Anota no lugar que você sempre vai ver. Queijo nunca é demais. Nossa, como ele fez isso, cara? Olha. Gente, será que eu acredito ele tava muito mais ralado que o nosso? Porque o nosso não tá muito ralado, não, né? Ah, mas é meio que padrão, né? Padrão Ana Paula, né? Ai, corre. Corre pra onde? Corre pra onde? Não tá tostado o suficiente pra verter. Tá. Verter o quê? Que que vai... Meu Deus. Tem tempo? Dez! Dez! E você não tem uma violina! Ai, tá quente! Ai, que difícil! Ai, que reclamona! Ó... Você sabe aquele testezinho que eu te ensinei? Sei que a gente tem que levar o macarrão até a parede da panela. É, daí você amassa certo. Daí se ele cortar que ele tá bom, ele tá bom já. Ele tá bom? Caraca, já passou oito minutos que ele tava aí. Mas ele é de cinco minutos. Ele é mais fino. Nossa, ele é mais fino, é verdade. Ele tem que cuidar disso aqui também. Disso o quê? Não tá certo. Gente, precisa de mais gema? Será que os nossos ovos eram pequenos demais? Será que a gente precisa botar mais ovo, né? Não dá tempo. Vai, vai... Gente, era uma receita fácil e rápida do Leo Yang. A gente não deu conta. Vai dar merda. É, que ele tinha tudo em potinho. Eu tô pra te falar que o bacon tá queimando. Tá cheirando queimado. Bacon não cheira queimado. Bacon não cheira queimado. Bacon não cheira queimado. Deixa ele aí quietinho, se você vai ver o que você vai sentir. Já, já. Calor. Tá meio... Correria. Fogo aceso. Ó, tá melhorando, ó. Tá absorvendo. Tá do jeito que tava o dele. Quero uma bolota de queijo com... É, durinha, ó. Tipo manteiga. Tá. Ó, deu certo, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que é? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Vai formar cebola com alho aqui, ó. Ó. Que gostoso. Você tá filmando aqui dentro, ó? Tô. Um pouco longe que eu tenho medo de se estourar na minha cara. Vem com a história. Ó. Acho que tá bom, né? Me mostra, Bacon. Ó, gente. É, acho que deu bom, acho que deu bom. Deu, né? Vou tacar os macarrons aqui então. Corre! Tô aqui, tipo... Nossa, que macarrão lindo! Nossa! Meu Deus, esse vai ser o meu almoço aqui. Que honra! Meu Deus! Vai, vai! Vai aonde? Corre! O que que você quer que eu faça, criatura? Tchaaa! Como é que é? Tá grudando? Vou tacar a água do cintinente. Ó. Eu tô... Aqui não tem pra onde ir! Do nosso jeito tinha dado mais certo. Que nosso jeito? Nem lembra a vez que a gente fez o macarrão. O que a gente não fez aqui. A gente fez o beco no microondas. O beco. O beco. Ó. Agora a água vai... Ah, já deixa assim, eu já como assim já. Já tá bom, né? Já tá bom. Tudo cuidado é pouco. Tem um monte de água agora. Foi você que decidiu colocá-la. Mas ó, tá absorvendo o sabor do beco. Como é que você sabe? Você comeu? Comi. Foi rápido, você não deu. Ah, tá. Ah, é tudo que eu consigo pegar. Ó, daí chama o Léo. Léo! Cadê o Léo? Léo, onde é que você tá? Aqui que ele fez. Você vai ligar pro Léo? Ó. Esfriando a panela um pouquinho. Esfriando a panela um pouquinho. Ah, então esfriando a panela um pouquinho. Tem que desligar ela. Não, tá ligando, hein? Ou tá... Não, tá desligado! É isso agora? A gente corre os dois? Então vem. Aonde? Ai, meu Deus! A gente vai... Ih, não vi se ele colocou aos poucos ou por metade. A cara tá boa esse negócio. Ai, tá quente. que eu não posso por aqui. Ai, vou com bacon. Meu Deus. Vou tacar tudo. Quê? Nossa, mas fica um grude mesmo. Quando a gente fez, a gente desligou o fogo, eu lembro. Tá quente pra segurar. Pega a luva pra encher o prato. Ele não tá derretendo, não tá cozinhando. Nossa! Olha esse cheiro, tá dando certo. Como você sabe? O cheiro tá bom. O quê? Você já sentiu o cheiro do Léo Young? Já. Ei! Olha, menino, acho que tá dando certo, mas... Eu acho que... Será que tem que... Ah, agora que ele pôs um pouquinho do líquido. É, faz sentido, né? Que você tá com um grudidão. É, ó. Mas tá super dando certo. Ai, meu braço tá doendo. Ó. Ó. Por mais. Ó. A cara tá ótima. Nossa, a cara tá muito boa. Olha isso! Nossa, deu mais certo... Ah, mas tem uns ovos crus. Tem ovo cru? Deu mais certo do que quando a gente fez. De um outro jeito. É. Pode vir, não vai mais espirrar nada. Nossa! Nossa! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Tem 60 pra pagar... Por mais um pouquinho só. Só um pouquinho, meio lindo. Olha, gente, eu acho que deu certo, hein? Recomendo. Nossa, a cara tá muito boa. Mas eu vou ter que comer antes pra confirmar. A gente já vai comer ainda. É, eu acho que não tem mais nenhum traço de ovo cru. Será a ideia? Você tá vendo alguma arelinha? Não... Eu acho que não. Nossa, que cheiro! Que tiro de cheiro. Nossa, deu muito certo, cara. Ai, deu muito certo, cara. Arrasou, Leonardo! Como é que é? Ele vai adorar ver vocês chamando ele assim. É Leonardo? Será o nome dele? Leonardo, né? Ou Léo mesmo, né? Vai que... Ah, é isso, então. Deu certo. Será? Vamos ter que provar. Vamos provar mesmo. Olhe para as lentes da verdade, vai. Você quer um garfo que a gente vai compartilhar o mesmo? A gente pode compartilhar o mesmo. Bonitinho. Tô animado. Tá ajudando. Tem um bacon aqui no meio. Que gostoso. Pode ir? Pode. E aí? Ai, que horror! Tem um rostinho de ovo ali no fundo. Ah, não. Mas tá bom. Eu acho que precisar dar uma... Mas o bacon não sumiu com o gostinho de ovo? Vou pôr mais água. Vou cozinhar mais. Será que ele pendurou o ovo e tirou a casquinha da gema? Que é ela que dá gosto de ovo, né? Não sei. Ah, mas tá gostoso. Não tá ruim. Tá gosto de ovo cozido. Não tá gosto de ovo cru. Ah, então. Prova, então. Vou pegar um pedaço pra você. Ó, com bacon aqui. Tá filmando? Tô. Tá na internet. Pega o bacon. Dá uma volta aqui. Cai o bacon. Não, o bacon tem que estar presente. Ó. Tem que ir rápido. Meu Deus, é muita coisa. Mas não pega assim, né? Gostoso. Saiu gosto de ovo? Eu sinto mais o queijo do que o ovo. Ah, que bom, então. Nossa, gostei muito. Então vamos comer na panela mesmo. Irê. A gente pode comer agora? Eu tô comendo. Vamos finalizar. Prato. Irê. Irê. Tem como separar pra gente... Muito bom. Irê. O bacon podia estar mais frio. Irê. Vamos comer. Não é? Fazer uma foto bonita pra postar no Instagram. Hum. Nossa, tá muito bom. Saiu gosto de ovo. É mesmo? Deu certo. Deu? Então você rasou de novo. Você tá virando um ótimo cozinheiro. Eu sou um ótimo cozinheiro. Esse quadro já não vai ter mais graça alguma. Agora vai com você, tem que cozinhar. Tá bom! Ele fala tá bom agora, mas depois... Ah, então no vídeo da semana de receita vamos gravar com você. Eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar. Você tem que fazer um docinho. Aí você... Você pode fazer aquele pudim de micro-ondas que você faz ou não. Pode ser. Eles tem que ver. Eu faço... Nossa, aquela receita vai ser maravilhosa. Às vezes se a Beca tiver um assim, de micro-ondas, a gente faz. Tá bom. Então eu vou fazer os quatro fóruns. Vamos então! Tcharam! Olha... Nossa, deu muito certo. A gente ia deixar separado o queijo pra pôr em cima, né? Olha essa foto que a gente tá fazendo. Agora eu vou comer direito, então. Ah, mas tem um garfo! Cadê o outro garfo? É esse! Robô! Pai! Ok, né? Hummm... Vamos pra lá comer? E daí a gente se despede aqui e vai lá pra lá comer. Tá bom. Gente, eu amei. Ficou muito bom mesmo. O Davi André é ótimo, né? Super sincero. É verdade. Passa ingredientes certos e olha... O nosso almoço de hoje. Arrasou, Léo. Um beijo. Eu tenho que queimar muito na academia agora. Vai mesmo. Vamos comer e já vamos pra lá. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa receita, não esquece deixar o like e se inscrever, caso você acabou de chegar aqui no canal, não é mesmo? Segue a gente nas redes sociais também, tá bom? Sim! E... Se você chegou até o finalzão aqui com a gente, aguentou esse vídeo caótico, comente com a hashtag... Hashtag Léo Young é bem cheiroso. É mesmo? Que a gente vai saber que você chegou até o final e aí a gente vai mandar muito macarrão aí pra sua casa, pra você ficar aí se deliciando com o Léo Young e o macarrão. A gente não vai adorar essa panela, né? Macarrão Renata Banhara. Adorei. Renata Banhara. É isso, gente! Adorei, vou almoçar agora que eu tô triste de fome. Então vamos, até amanhã. Até! Muah! Música